Eu sou, estou mesmo feito um fio Tu és muito alegre do que eu posso imaginar Tu és tudo para mim E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim Venha a morte e venha a vida Nem um presente ou um por mim Não me separa de ti O teu amor me atraiu Eu não quero mais surgir Eu preciso estar aqui E quando eu penso em parar Lembro que me amou sem olhar para trás E quando eu penso em desistir Lembro que tu és por mim O teu amor me atraiu Que tenha morte Que tenha vida